O BNR realizou um leilão de divisas, tendo disponibilizado um montante equivalente a 20 milhões de euros. A taxa de câmbio média ponderada registrada neste leilão foi de 521,061 quanzas por euro, o que representou uma acentuada depreciação do euro face à moeda nacional na ordem dos 5%. De acordo com o balanço resumo das atividades consolidadas do setor dos derivados de petróleo referente ao terceiro trimestre de 2019, o país adquiriu para comercialização cerca de 1,2 milhões de toneladas métricas de derivados de petróleo, representando um crescimento de 4% em relação ao período anterior e 21% em relação ao período homólogo de 2018. De acordo com dados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a produção petrolífera de Angola no mês de outubro foi de 1,34 milhões de barris de petróleo por dia, o que representou um recuo de cerca de 1,5% face aos 1,36 milhões de barris por dia do mês anterior. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma variação, situando-se nos 465,107 para o dólar e nos 515,851 para o euro. O preço do petróleo encerrou a sessão em terreno negativo depois da divulgação do aumento das reservas norte-americanas. O Brent perdeu 1,94% para 61,74 dólares por barril. O porta-voz do Ministério do Comércio Chinês anunciou hoje que a China e os Estados Unidos da América chegaram ao acordo para retirar por fases algumas tarifas sobre as importações chinesas. Segundo a Bloomberg, este acordo poderá ser assinado apenas em dezembro, ao invés de em novembro como inicialmente previsto. O índice Dow Jones caiu para 27.492,05 pontos depois de, na sessão anterior, ter chegado a registrar um máximo histórico nos 27.560,36 pontos. O tecnológico de Nasdaq Camposite perdeu 0,28% nos 8.410,63 pontos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.